Olá, senhoras e senhores, boa noite, sem mais delongas. Escrevam se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite, Marco Aurélio Ferrari, Jean Rodrigues, Fernando Barros, senhoras e senhores, senhoritas, senhoritos, galera, tudo bem com vocês? Vamos só aguardar aqui aquele tradicional dois, três minutinhos para o pessoal ir chegando e vocês me confirmarem aí se vocês estão me ouvindo bem? Escrevam. Tudo bem, gente? Ah, agora atualizou. Jadson Vinícius, Anderson Elimar, Pugnator, Alessandro, Luiz Carlos, Paulo Henrique, boa noite a todos, pessoal. Direto ao ponto que a live hoje tem a intenção de ser curta, porque às nove horas eu tenho outro compromisso. Eu vou participar de uma videoconferência, de uma outra novidade que eu vou trazer para vocês brevemente. Então, Raiana Luani, eu vou acreditar em você. Miau. Boa noite, galera. É o seguinte, vocês que estão aqui constantemente conosco no canal Carrafa Master, você que é o seguidor do canal, você que nos acompanha aqui nas nossas missões jornalísticas, vocês sabem que eu estou acompanhando desde o início a startup espacial norte-americana ViSpace e o ViSpace Team, como nós estamos chamando, a delegação da ViSpace que está no Brasil nesse exato momento participando de diversas atividades. Nós noticiamos aqui a visita que o ViSpace Team fez lá em São José dos Campos ao Departamento de Ciência, Tecnologia Aeroespacial e a Visita que o ViSpace Team fez ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ocasião em que uma série de memorandos de entendimento e de cooperação e acordos de cooperação foram estabelecidos. E trago para vocês a notícia quentinha, que aconteceu hoje, nesta quinta-feira, exclusivo. Você só vê isso aqui no canal Carrafa Master e no site Carrafa Master, www.carrafamaster.com.br. Muito provavelmente vai ver em alguns outros lugares que costumam me copiar depois, mas isso é outro problema e é outra história. Bom, senhoras e senhores, está aí na tela, né? Hoje a ViSpace Team visitou a sede da Ave Braz Aeroespacial, né? E aí vocês estão vendo a foto de toda a diretoria da Ave Braz, aí no centro, né? O João Brasil, o presidente e proprietário da Ave Braz Aeroespacial e a sua diretoria, ladeado aqui pelos integrantes do ViSpace Team, né? E o que foi que aconteceu hoje, aí o portfólio de foguetes da Ave Braz, né? E o que foi que aconteceu hoje, né? Na sede da Ave Braz Indústria Aeroespacial em São José dos Campos, foi o palco de um importante encontro que promete mudar os rumos do programa espacial brasileiro. O presidente da Ave Braz, o senhor João Brasil e a diretoria da empresa brasileira, recepcionaram a comitiva da ViSpace Team, formada por Rob Fabian, que é o presidente, Jack Blur, que é o vice-presidente de vendas e marketing, o representante brasileiro Cristiano Pinto e o também representante aqui no Brasil, o Felipe Newton, né? Ave Braz e ViSpace, nessa ocasião, concordaram em assinar um memorando de entendimentos para desenvolverem parcerias comerciais e tecnológicas. O que seria essa parceria, esse memorando de entendimentos? Esse MOU deverá ser assinado nos próximos dias e os trabalhos serão iniciados mais brevemente possível. Esses trabalhos consistem, entre outras questões ainda não divulgadas, obviamente que existe um rito de confidencialidade, que costuma acompanhar esse tipo de indústria, né? Mas eu posso adiantar para vocês, né? Que esse memorando de entendimentos, ele abrange, entre outras coisas, o emprego de foguetes do portfólio da Ave Braz, no atual estágio de desenvolvimento que se encontram, que serão preenchidos, né? Ou remotorizados, se vocês preferirem assim, com a tecnologia de impressão de motores foguete híbridos em 3D, denominada Star 3D TM, que é a tecnologia da ViSpace, que imprime em 3D horizontal os seus motores híbridos, né? Motores foguete. Então, na sequência desses desenvolvimentos, deverá ser realizado o primeiro de três lançamentos de Sounding Rockets, mais fruto dessa parceria, com a previsão do primeiro lançamento ocorrendo até o final do ano de 2021, ou mais tardar no início de 2022. Aí muita gente vai perguntar, mas, Caiafo, o que é um Sounding Rocket, né? O Sounding Rocket, que é chamado em português de foguete de pesquisa, né? É um foguete portador de instrumentos projetado para fazer medições e realizar experimentos científicos durante o seu voo suborbital. O que quer dizer isso? Esses foguetes são usados para transportar instrumentos em uma altitude entre 48 a 145 quilômetros, ou seja, entre 30 a 90 milhas, né? Na métrica britânica, acima da superfície da Terra. Essa altitude geralmente fica entre a altitude atingida por balões meteorológicos e a altitude atingida por satélites, é um meio termo. A altitude máxima para balões é de cerca de 40 quilômetros, ou 25 milhas, né? E a mínima para satélites é de aproximadamente 121 quilômetros, ou 75 milhas. Então, essa é a cooperação inicial, né? O início dos trabalhos é entre Via Space e a Vibraes Aeroespacial. Bom, aí muita gente vai falar assim, mas foguete de pesquisa é o começo, tem que começar de algum lugar. O Brasil tem lançado seus próprios Sound Rockets desde 1965. A maior família de foguetes desenvolvidos no Brasil é a família Sonda, né? Que foi utilizada como base de pesquisa e desenvolvimento para a construção do lançador de satélites, o VLS, que infelizmente não obteve sucesso e deixou um saldo amargo aí para o Programa Espacial Brasileiro, com a perda de valiosas vidas de técnicos e cientistas, vidas insubstituíveis pela questão da vida em si, mas também pessoas insubstituíveis pelo conhecimento que acumulavam, que leva anos para que essas pessoas chegassem no estágio de conhecimento que elas se encontravam na ocasião do acidente que destruiu o VLS na sua plataforma de lançamento. Mas o fato é que o VLS, ele teve como DNA, como base de desenvolvimento, os foguetes da família Sonda, né? E, na atualidade, o mais ativo e confiável Sound Rockets brasileiro é o VSB-30, que vocês estão vendo aí na foto, sendo integrado nas instalações lá de São José dos Campos, né? E trata-se de um foguete suborbital da família Sonda, que possui dois estágios de propulsão sólida, é estabilizado rotacionalmente e possui uma capacidade de transportar cargas úteis de até 400 quilos em altitudes na faixa de 270 quilômetros, ou seja, ele já entra bem na questão dos satélites de órbita baixa, por exemplo, né? O primeiro estágio possui um propulsor tipo booster, que acelera e faz a parte mais pesada da ascensão do foguete. Esse booster é denominado S31 e é um motor desenvolvido pelo Instituto de Aeronáutica Espaço, o IAE. O VSB-30 é um foguete de sondagem direcionado a realizar experimentos em ambientes de microgravidade, permitindo que a carga útil permaneça cerca de seis minutos acima da altitude de 110 quilômetros. Não há torre de integração, o foguete decola montado em trilhos e consegue superar a impressionante velocidade Mach 6, ou seja, seis vezes a velocidade do som. Bom, esses são os fatos, está aqui a imagem de toda a delegação da VAIA Space Team, presente lá na fábrica da Vibrais no dia de hoje. Ao centro aí nós temos junto com os astronautas da VAIA Space, o senhor João Brasil, que é o diretor-presidente da Vibrais, né? E mais alguns integrantes da diretoria da empresa. E essa é uma parceria que é muito, muito interessante e que tem que ser observada com bastante carinho e acompanhada de perto, porque os desdobramentos aqui são óbvios, tanto para a parte de pesquisa e desenvolvimento civil, quanto para a parte de pesquisa e desenvolvimento e obtenção de novas capacidades na área militar, né? A gente costuma dizer que a linha que separa o desenvolvimento de foguetes para emprego civil do desenvolvimento de foguetes para emprego militar, essa linha ela é muito tênue, né? Porque quando você está fazendo um lançamento civil, você tem um payload, uma carga que você coloca no nariz do foguete e quando é um desenvolvimento militar, você passa a ter uma ogiva, uma cabeça de guerra, que é colocada no nariz do míssil e aí deixa de ser um foguete e passa a ser um míssil, né? Muda-se a terminologia. Mas a mesma tecnologia que faz o foguete de pesquisa, o foguete comercial, o veículo lançador de estratégias funcionar, é praticamente a mesma tecnologia que vai ser empregada para uso militar. Lembrando que no caso do emprego militar, você precisa de algumas tecnologias bem mais sofisticadas com relação ao sistema de guiamento, sistema de navegação, né? Você precisa de uma maior precisão e você precisa de adicionar alguns módulos nas etapas de voo, porque o seu objetivo não é levar um satélite para o espaço ou levar algum payload científico para ficar na microgravidade. No caso do emprego militar, o seu objetivo é que aquela carga que está no nariz do míssil atinja o seu alvo. E para você realizar isso, obviamente, você tem que ter algumas tecnologias complementares importantíssimas que excedem amplamente o pacote tecnológico que você utiliza para um veículo lançador ou para um foguete de sondagem, um foguete de pesquisa. O que é extremamente importante é que nós temos uma startup espacial norte-americana firmemente comprometida com a ideia de operar aqui no Brasil e essa empresa, essa startup espacial vem aqui para o Brasil e começa a trabalhar em conjunto com a empresa estratégica de defesa brasileira que tem, que domina hoje o maior conhecimento sobre foguetes, mísseis, propulsão e todas as outras tecnologias relacionadas que é a Vibraser Especial. Empresa essa é reconhecida e conhecida mundialmente, fabrica, entre outros campeões de vendas, os sistemas de artilharia de saturação diária com foguetes, conhecido como Astros, que o Exército Brasileiro hoje utiliza a sua versão mais sofisticada, que é o Astros 2020, e dentro do programa do Astros 2020 nós temos, por exemplo, expoentes tecnológicos como o AVMTC, o Míssel Tático de Cruzeiro Brasileiro, com alcance declarado de 300 quilômetros, mas que a gente já sabe que supera esse alcance de 300 quilômetros para a defesa do país. Isso pode ser feito para a nossa dissuação. E a Vibras também fabrica uma série de outros sistemas militares e civis que empregam propulsão a foguete, tecnologia a foguete, tecnologia espacial. Um desses veículos fabricados pela Vibras e que é extremamente confiável é justamente o VSB-30. Recentemente, a Força Aérea Brasileira, através dos seus departamentos científicos ligados a desenvolvimento tecnológico espacial, realizaram, concretizaram uma parceria com a Vibras, e a Vibras hoje é a empresa brasileira responsável por fabricar o VSB-30. O VSB-30 tem se mostrado um veículo bastante confiável, e tem executado diversas missões, levando diversos tipos de cargas. Tem sido usado, inclusive, pela Agência Espacial Alemã e pela Agência Espacial Sueca, se eu não me engano, mas principalmente pela Agência Espacial Alemã. Então, tudo indica que, veja bem, eu estou conjecturando, ainda não existe uma declaração oficial das partes de qual vai ser o foguete a ser melhorado, que receberá a upgrade do motor híbrido de foguete impresso em 3D. Nós ainda não temos oficialmente essa informação, mas o foguete do portfólio da Vibras hoje, que faz o trabalho de Sonding Rocket, que é confiável, funcional, está disponível, e a partir dele seria um excelente início de um desenvolvimento conjunto, fica muito claro para todo mundo que conhece um pouquinho desse meio aeroespacial, que o VSB-30 é, de longe e de perto, o candidato ideal para que se possa iniciar essa parceria, que promete render muitos importantes frutos, tanto aqui para o nosso programa espacial brasileiro, quanto para o desenvolvimento das nossas tecnologias necessárias para a defesa do país, quanto para impulsionar uma nova modalidade de negócios que ganha força e ganha espaço a cada dia, que é a exploração comercial do espaço num nível absolutamente intenso, e que supera, por larga margem, os outros ciclos de desenvolvimento da exploração do espaço que já houveram. Então você tem ali, logo depois da Segunda Guerra Mundial, um grande boom nas pesquisas, obviamente tudo isso movido pela necessidade das superpotências desenvolverem mísseis balísticos intercontinentais capazes de levarem suas armas nucleares até o território do inimigo, porque nas superpotências, que não são burras e nem mentem para o seu público, elas sabem e elas informam isso, que elas têm os mísseis balísticos intercontinentais, porque elas só concebem usar uma arma nuclear no território do inimigo, nunca detonar essa arma no seu próprio território, isso jamais. Então, dentro dessa lógica, que faz todo sentido, essas superpotências desenvolveram, com o dispêndio de vultosas somas de dinheiro, desenvolveram as tecnologias necessárias para criarem foguetes cada vez maiores, mais poderosos, mais capazes e mais precisos, não só para levar o homem para o espaço, como também para assegurar uma capacidade dissuassória com brigadas de mísseis estratégicos espalhadas pelos territórios dessas superpotências e preparados, regulados e codificados para, se necessário, serem lançados e atacarem alvos inimigos, como grandes cidades, grandes concentrações de tropas, indústrias bélicas, etc, etc, etc. Isso chegou num ponto que, no final dos anos 70 e início dos anos 80, você tinha a estapafúrdia sigla de destruição mútua assegurada. O que queria dizer isso? Que nem a União Soviética, a então União Soviética, atacaria os Estados Unidos, e nem os Estados Unidos atacariam a então União Soviética, justamente porque, se um tentasse destruir o outro, o revide era certo, e acabaria que os dois seriam destruídos, solapados, pouca coisa do planeta sobraria depois para que essas duas superpotências continuassem sendo superpotências, e através dessa balança estratégica totalmente maluca, se conseguiu impedir que, tanto um lado quanto o outro, tentassem um ataque preventivo, abrindo caminho para uma dominação global, baseada no emprego de armas nucleares. Felizmente, isso já ficou um pouco para o passado, a cada ano que passa, as pessoas estão percebendo que as armas nucleares vão se tornando verdadeiros elefantes brancos, porque é tácito, é claro, é óbvio para qualquer um que não esteja mal intencionado ou querendo mentir, é muito claro para todo mundo as impossibilidades cada vez mais matemáticas, o óbvio ululante de que isso nunca vai poder ser usado novamente. E assim, eu espero que se concretize, nós não precisamos de outra Hiroshima, não precisamos de outra Nagasaki, mas a tecnologia dos foguetes, que foi desenvolvida primeiro com esse objetivo, hoje ela tem um spin-off interessantíssimo, que é a conquista definitiva do espaço pela humanidade, a volta do homem à lua, segundo declarações do ex-presidente Donald Trump, que os Estados Unidos vão conseguir concretizar isso até o ano de 2024, mas a gente tem por fora, por exemplo, o programa espacial chinês, que talvez consiga chegar antes dos americanos, é uma possibilidade, temos também os russos, com o seu combalido programa espacial, já um tanto antiquado, mas que continua tendo naves extremamente confiáveis, como os foguetes da série Soyuz, então os russos também têm que ser muito bem considerados nessa questão, mas hoje a bola parece que está com americanos, chineses em termos de dinheiro, capital para investir nisso, e os russos viriam logo atrás ali num segundo bolo que reúne mais alguns países, como Japão, Reino Unido, França, etc, 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 alguns trabalhando sozinho, outros trabalhando em conjunto, como por exemplo, os países integrantes da Agência Espacial Europeia, enfim, as possibilidades são muitas, e o próximo passo, depois da volta do homem para a Lua, deverá ser a conquista de Marte, que é uma outra discussão, aí a gente já teria que falar de Elon Musk, teremos que falar de SpaceX, Blue Origin, etc, etc, isso fica para uma outra live, mas hoje, nesta live, que já está chegando ao seu final, vocês tomaram conhecimento de que a delegação da Vice Space, a startup espacial americana, está no Brasil, está em São José dos Campos, visitou e conheceu de perto toda a nossa infraestrutura de pesquisa aeroespacial voltada para atividades espaciais, e no dia de hoje, a delegação da Vice Space Brasil assinou, ou pelo menos estabeleceu as conversações iniciais para assinatura de um memorando de entendimentos com a Ave Brás Aeroespacial, para que a Ave Brás forneça foguetes, e a Vice Space forneça a sua tecnologia de impressão 3D de motores híbridos de foguete, impressão 3D horizontal, e assim, da união das competências da Ave Brás, de baixíssimo risco, porque já são tecnologias amplamente dominadas pela empresa, ela une esse pacote tecnológico funcional que ela tem às capacidades da Vice Space com essa nova tecnologia de impressão 3D horizontal de motores foguetes, híbridos, e um novo passo começa a ser desenhado no que pode levar ao desenvolvimento do nosso veículo lançador de satélites de órbita baixa funcional, economicamente viável, e capaz de elevar um payload considerável a uma altitude bastante adequada inicialmente para o lançamento de satélites em órbita baixa, que é um mercado bastante promissor, e literalmente o céu é o limite para essas duas empresas trabalhando em conjunto, nós temos uma massa bastante apreciável de conhecimento tecnológico a esse respeito, temos instituições de pesquisa sólidas, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o DCTA, instituições controladas pelo Ministério da Aeronáutica, pela Força Aérea Brasileira, e agora, vamos continuar acompanhando bastante de perto todos os novos lances dessa parceria que promete trazer resultados bastante interessantes não só para o Brasil, como obviamente também para o desenvolvimento da própria Vice Space enquanto startup espacial, o fato é que a presença da delegação da empresa norte-americana no Brasil comprova o real interesse deles em se estabelecerem por aqui, e isso acontece ao mesmo tempo que, por exemplo, a Força Aérea Brasileira anuncia a lista de quatro empresas interessadas em operarem aqui no Brasil, três delas norte-americanas e uma canadense, então agora nós temos mais uma empresa, uma quinta empresa que é a Vice Space, correndo por fora, no sentido da expressão, fazendo o seu próprio caminho, e já começa muito bem estabelecendo uma parceria industrial, comercial e tecnológica com a Vibraes Aeroespacial, que é certamente uma das empresas que apresenta o maior conhecimento, apresenta o maior domínio do conhecimento necessário para operações espaciais, lançamento de foguetes e sistemas espaciais correlatos dedicados à atividade. São tempos muito auspiciosos, temos que ficar realmente otimistas, é um caminho que está sendo trilhado que me parece com risco baixo, que pode ser controlado, é um caminho que vai se tornar viável usando recursos oriundos das próprias empresas, certamente deverá haver algum aporte de dinheiro do governo, mas não vai envolver nenhuma operação como, por exemplo, os milhões que foram colocados na Cyclone Space, que foi aquela parceria malograda, a parceria Brasil-Ucrânia, que acabou não resultando em nada, nesse caso, tudo indica que aprendemos com os erros do passado recente, e agora, nós temos uma empresa estratégica de defesa genuinamente brasileira, respeitada em todo o mundo, que é a Vibraes Aero Espacial, e uma startup americana espacial, que é a Vibraes Space, unindo forças para desenharem um caminho comum de negócios, trabalhando juntas, e assim viabilizar o lançamento de satélites em órbitas baixas a partir do Brasil, tanto isso pode ser em Alcântara, como pode ser em outro sítio de lançamento, a Vibraes Space ainda não definiu qual vai ser a localização ou a estratégia para a localização das suas operações, e isso ainda é uma informação altamente sigilosa, mas o fato é que as coisas estão acontecendo, os acordos estão sendo assinados, as pessoas estão se conhecendo, as indústrias estão se aproximando, as interações tecnológicas, a troca de conhecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias estão sendo preparadas para que elas aconteçam ao longo do ano de 2021 e do ano de 2022, e breve, breve, brevemente, eu espero conseguir cumprir a minha parte do acordo que eu tenho com o Vibraes Space Team, que é no dia do lançamento do primeiro payload com satélite ou algo parecido, a gente está com aquele lugarzinho privilegiado para poder fazer aquela foto de um lançamento acontecendo e espero que essa foto seja feita aqui no Brasil. Esse é o meu sonho, isso é o que eu acredito, isso é o que eu combinei com eles e até o momento o que eu posso dizer para vocês é que tanto o Vibraes Space quanto o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação quanto a Força Aérea Brasileira e suas instituições de pesquisa e desenvolvimento todos têm trabalhado de uma maneira bastante dinâmica, bastante profissional e os resultados começam a aparecer e estamos otimistas de que mais resultados virão num prazo bastante curto e a partir do ano de 2022, a partir do ano que vem, principalmente se houver realmente um recuo da pandemia, se nós tivermos uma melhora desse quadro pandêmico estressante que nós estamos vivendo, a partir do ano de 2022 nós teremos cada vez mais ações acontecendo no sentido de inserir definitivamente o Brasil no cenário espacial mundial e aí o Brasil passaria a ter condições de efetivamente lançar do seu território satélites muito necessários aqui para uma série de atividades tanto civis quanto militares quanto de pesquisa o meio acadêmico também vai se beneficiar enormemente disso vocês não tenham dúvida então sobre todos os aspectos é algo muito interessante eu não estou com muito tempo para responder perguntas mas essa do Vinícius Fernandes eu acho muito adequada Caiaf é aquela fábrica de motores da Vibrazer construída em Notícias não é uma fábrica de motores é uma fábrica de propelente é uma fábrica que vai produzir os elementos químicos a matéria-prima necessária para você ter o propelente para ser usado nos foguetes da empresa isso incluiria o VSB30 etc essa fábrica ela está com os seus planos no mínimo atrasados eu acredito que a pandemia teve um forte impacto nesse atraso dessa planta industrial mas obviamente com essas novas parcerias tecnológicas que estão sendo desenhadas nesses últimos dias lá em São José dos Campos um dos prováveis spin-offs que deverão resultar dessas conversações é uma retomada ou uma aceleração dos planos para a inauguração dessa planta de produção de propelentes temos que aguardar aqui agora eu estou no campo das conjecturas que é uma coisa que eu não me sinto muito confortável eu gosto de trabalhar com a informação confirmada mas vamos tentar levantar essas informações para vocês e assim que possível dentro de uma certeza sabendo aquilo que está sendo dito sem fazer especulação a gente vai voltar a falar desses desenvolvimentos aliás desenvolvimentos esses que a própria Vibras anunciou alguns anos atrás nós noticiamos tudo isso mas alguns desses anúncios acabaram não se concretizando ainda ainda e aí a gente tem que aguardar para saber até que ponto a pandemia influiu nesse não sucesso ou retrocesso ou enfim brevemente nós teremos um quadro um conhecimento desse quadro mais amplo e aí a gente pode responder esse tipo de dúvida de vocês com mais propriedade mas o fato é que efetivamente estamos caminhando eu diria que principalmente recuperando um pouco do tempo perdido e muita coisa interessante deverá acontecer nos próximos dois, três anos e uma boa parte desse tempo que nós perdemos em algumas direções que se mostraram equivocadas deverá ser recuperado e isso vai ser muito bom para o programa espacial brasileiro para a agência espacial brasileira para todos os profissionais envolvidos e aqui a gente tem que deixar um elogio especial para os integrantes da Força Aérea Brasileira a Força Aérea Brasileira que vem lutando para poder manter o programa espacial brasileiro minimamente viável ao longo de décadas muitas das vezes incompreendida e hoje ela consegue ter um ambiente propício necessário para atrair esse tipo de investimento com esse tipo de empresas oferecendo essas novas tecnologias numa relação ganha-ganha onde todo mundo vai conseguir seu quinhão de um um vislumbre de recursos que deve movimentar enormemente esse mercado aí nos próximos anos né os prognósticos para os próximos dez anos nas atividades espaciais é extremamente otimista e esse otimismo inclusive envolve a primeira missão tripulada a Marte vamos ver como é que isso tudo vai ficar mas mais informações do que isso eu não estou autorizado a passar para vocês no momento assim que a gente puder e já forem coisas concretizadas que a gente esteja autorizado a contar para vocês nós iremos nos encontrar aqui na live do canal Caiafa Master e eu vou poder bater esse papo com vocês e passar mais informações fiquem ligados se você gostou desse vídeo se você gostou dessa live não se esqueça de dar o seu joinha de curtir clica aí também no sininho para você receber as atualizações do canal se você ainda não é inscrito no canal Caiafa Master está esperando o que meu filho minha filha clica aí para você se inscrever no canal já somos 80 mil seguidores 80k e subindo e contando e seguidores com qualidade que é o que nós queremos aqui porque a informação que a gente traz também é de qualidade então no vídeo de hoje na live de hoje exclusivo é legal falar isso vocês ficaram sabendo da presença da Vice Space Team Brasil na cidade de São José dos Campos e da assinatura ou melhor do início das conversações para assinatura de um memorando de entendimentos entre a Vice Space e a Vibrais e isso vai levar ao desenvolvimento de novos modelos de foguetes que vão empregar a tecnologia de impressão 3D horizontal desenvolvida pela Vice Space e que promete revolucionar esse mercado aqui no Brasil no curto prazo senhoras e senhores muito obrigado pela audiência muito obrigado pela participação de todos nos vemos brevemente devo retornar amanhã com mais uma live temos muita coisa interessante brevemente faremos lives com o tema Aviation Art faremos lives com o tema Plast Modelismo e teremos algumas novidades para vocês que eu ainda não posso contar mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito fiquem ligados aqui no canal Caiafa Master informação de qualidade o Caiafa é um chato mas a informação que ele dá é quente confie no Caiafa que apesar da chatura dele o que ele fala vocês podem assinar embaixo beleza galera um abraço um beijo e um queijo do Caiafa espero que vocês tenham gostado voltaremos com mais informações assim que possível fiquem ligados boa noite a todos se cuidem a pandemia não acabou usem máscara lavem suas mãos evitem aglomerações e se você puder fique em casa se você não puder se cuide boa noite galera e se você puder se você puder